Vamos para o estágio 4! E aí, que lebo! Beleza, olhem! Estamos de volta com mais um vídeo no canal e, galera, dessa vez, na continuação de Magic Popin. Galera, esse jogo tá muito legal, mano. Tá muito incrível. Comente aí o que vocês estão achando. Eu vim agora, ó, pelo... Pela novenzinha do Goku. Vamos fazer o estágio... 5 ou 4? É, eu acho que... Nossa, até esqueci. Estágio 4, mano. Vamos embora aqui. E antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito e compartilhe o vídeo nas redes sociais com os amigos que ajudam bastante o canal, tá bom? Vamos embora. Parece que é o fato do gelo aqui, né, mano? E segue em frente. Ô, sai fora, mano. Já sai fora desses bichos aí. Não sabia que ele atravessava. Entra aí na portinha, tá louco? Várias máscaras aqui. Boa. Já o primeiro subchefe que... Ah, é o que a gente encontrou. É o primeirinho, mano. Vai, fi. Vai de novo. Toma. Na cara. Vem mais uma vez. Sobe. Ah. Ah, não consegui, velho. Aqui é mais difícil. O cara vai levando, não é? Boa. Libera pra nós aí. Vamos seguir, mano. Molinho pra nós. Eu não sei quem a gente pegou. Bomba. 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 Boa. Ó, mais um, velho. Pegamos mais uma vida. Nossa, aqui é um monte de baú, velho. Gostei. Gostei. Cheio dos baú aqui. Ah, ele tá tirando isso. Boa. Meu Deus. Oh, para de... Para de... Para de bater em mim. Tá, só para... Caramba. Como que sai dali sem tomar dano? Boa, garoto. Tinha que destruir os baú. Calma aí. Vamos por baixo aqui pra ver. Quilo é que é. Isso, tem uma porta aqui, velho. Mas tem um baú do outro lado. Eu quero o baú. Ah, velho. Agora eu tenho que entrar e sair de novo. Tirando, hein. Balvinho vai que é coração. Ou vai que é mais uma vida. Tem que estar, né? Estrelitas, velho. Estrelitas. Isso aqui é meio tenso, hein. Meu Deus. O que é isso, velho? Ah, não. Oh, para, mano. Meu Deus, cara. Que lugar é esse? Oh, velho. Cara estranho. Estrela, velho. Caramba. Tá difícil aqui. Nossa, o bicho caiu em cima de mim. Vou morrer. Dropa alguma coisa, cara. Pelo amor de Deus. Ah, tem que pegar o poder do fogo aqui. Tá, vamos subir daqui, ó. Ah. Tem alguma coisa lá? Ah, aqui eu não posso. Eu não sei se tem, mano. Calma aí. Tô com medo de tomar dano, velho. Eu vou me lascar. Vamos por aqui. É, aqui já não dá. A gente vai ter que descer lá. Ah, meu Deus. Por aqui mesmo. Por aqui. Por que aqui vai... Ai, meu Deus. Ah, mano. Esse laser aí. Vem do nada esse laser. Tá bom. Aquele laser lá vem do nada, mano. Tá louco? Ah, burro. Mal. Uh, burro. Vamos lá. Acabou. Ok. 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 Aí, conseguiu Legal Boa Poderzinho, caiu pra baixo Poder de fogo Ó, tem um baú ali Agora é muito poder, velho Agora é muito poder de fogo Ai Ai, eu saí por ali, cara Gasta muito poder aqui É o chefe Eu tenho que assoprar Vamos ver Vamos ver, vamos ver É isso Será? Onde tem que acertar ele? Onde tem que acertar ele? Na cabeça dele Boa Na cabeça dele Descobri Oh Danil Cete, cete Ele fica pulando, cara Chato Chatão, hein, cara Pegou? Não pega tudo? Falta só um Yes É isso aí, pessoal Conseguimos Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar seu like Se inscreva no canal Se você não for inscrito Só que não É só um subchefe Vambora Vixe, mano Ah Eu tenho que cair aqui Ai, meu Deus Beleza Opa Boa Uh Caramba Então, peraí Boa Vambora O que temos ali em cima? Nossa Senhora Meu Deus Meu Deus, velho Nossa Senhora Sai, cara Olha isso Isso aqui é injusto, velho Meu Deus Bolo Nossa Bem na hora, velho Meu Deus Tá bom Tem que subir de boa, hein Boa Calma Sem desespero, mano Boa Vamos pra cima Não pula até lá Nossa Nossa Onde é que tá o bagulho? Tá Eu acho que era isso que eu tinha que fazer Beleza Aí Apelando, hein Apelando, hein Cadê os bagulhos? Porra Tem tempo Aquilo lá? É isso? Ah Aí tá de sacanagem Tem coisa aqui? Tem coisa aqui? Sacanagem, mano Tem com tempo ainda Meu Deus Pegamos 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 mais uma carinha bonitinha Tira aí, velho Tira aí que eu não tô podendo não Porra Boa Boa Seguindo de frente Opa 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 Dá até tontura essa parada aí Vambora Vixi, mano Aqui dá B.O., hein Ih, mano Calma aí Que tem que treinar Que tem um baú ali Vou pegar o baú primeiro Nossa senhora Que vai ser difícil, hein Tem que pular Alto Pum, 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 pum Porra Lá em cima, cara Que burro, mano Meu Deus do céu Vamos ficar aqui na meia hora Vamos ficar aqui na meia hora Que isso, velho Boa difícil Param, 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 param Urra, mano Eu quero ficar aqui na meia hora Eu quero ficar aqui até amanhã Olha lá Concentra, velho Oxe Calma, param, param, param Calma Calma Eu tô caindo aí, né Olha lá Pô, eu fui descendo, ele subiu. Burro. Meu Deus. Ele tem que fazer isso aqui com o tempo, né? Tá. Já na primeira eu já não consegui. Vai, fecha a porta aí. Tem que subir em todos, né? Tem um timing certinho, não tem? O que é isso, velho? Olha isso, velho. Ah. Quando pulam já de cima pra baixo, como assim, velho? É estranho. Tem que ter um tempo certo. Tem que ter um tempo certo. Eu não subi lá. Vamos treinar. Vamos treinar. Opa. Vamos. Opa. Vamos. Opa. E aqui é os gargulas. Opa. Vamos passar. Boa. Um bolo segura do outro. Vambora. Agora é o chefe. Voa do chefe Só isso. Isso mesmo. Só isso? Ai meu deus Turra Calma ai Caramba Por aqui Ah por que que ele faz isso? Toma Ele tá apelando Já era Ele apelou mano Porque ele apareceu de um lado pro outro Mas é isso mano Não esqueça de deixar seu like Se inscreva no canal se você não for inscrito Compartilha esse vídeo nas redes sociais com os amigos Que ajuda bastante o canal, tá bom? Muito obrigado, valeu E até mais